Olá pessoas, como vão vocês? Eu sou o Dunossauro, boas-vindas ao dia 03, ou nosso quarto dia dos 30 dias de Python. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre um assunto que nem sempre ele é tão comum, em alguns lugares onde eu já passei as pessoas têm um pouco de dificuldade em fazer testes envolvendo requisições HTTP. Em todos os lugares, basicamente, a gente tem um cenário parecido com esse, ou em muitos lugares, onde a gente tem o nosso app, a nossa coisinha, às vezes é um aplicativo de celular, às vezes é uma aplicação desktop, às vezes é um outro servidor, sei lá, uma API que a gente tem, e ela se comunica com outra coisa externa da nossa aplicação. Às vezes a gente tem um segundo app, quando a gente trabalha com microserviços, é bem comum, a gente chama daqui, passa a requisição para lá, espera a resposta, a gente fica nesse ciclo, rodando aqui dentro. Um outro caso bem comum é que às vezes a gente consulta alguma API ou envia algum dado para uma API externa. Por exemplo, você está fazendo uma automação que você envia uns documentos, esses documentos são checados, sei lá, na Receita Federal, no site do governo, sabe, algum tipo de coisa assim. Ah, é um agendamento, então tem que bater num lugar, XPTO, e meio que fica por isso, né? Ou às vezes é um serviço externo mesmo. A gente contrata uma empresa terceirizada, que faz uma outra coisa, e aí a gente tem que ter essa conversa com eles e fica nesse request response que a gente fica mandando e conversando. Muitas vezes isso é um problema até banal, mas eu vejo que as pessoas têm algum pouco de dificuldade em fazer testes envolvendo isso. Um, porque é um teste que faz a requisição direta para o outro serviço, o que é um problema, e que a gente depende dessa resposta. Então às vezes você roda uma bateria de teste, roda tipo lá, 100 testes. Desses 100 testes, 25 batem nessa API. Só que, beleza, até então, tudo bem se a API suportar, se a gente tiver uma grana para fazer isso. O problema é que a gente não consegue simular os cenários que dão errado, né? E tem muitos desses cenários que acontecem, e é super normal. Às vezes você quer chamar a API e você toma um timeout. Ou às vezes você tem uma função que recebe alguma coisa de fora, sabe? Que envia um dado a, e a pessoa tem que digitar um código, e ela digita errado. Que acaba mal formatando a URL. Ou às vezes dá errado com a 104, ou às vezes dá timeout, ou às vezes dá erro de conexão. Sei lá, por algum momento a sua aplicação pode ficar fora do ar. Então a ideia hoje é debater um pouco desse esquema, sobre como remover essa camada de dentro do teste. E fazer um rolezinho que seja mais ou menos assim, né? Então a gente tenta cortar essa coisa, e tentar apontar para um lugar que faça mais sentido, sabe? Então tentar tirar esse input e response daqui, de uma forma que a gente tenha um mock. Ou alguma coisa, tipo um request mock. Que é uma coisa bem mais específica. Então em vez de bater aqui, durante o teste a gente faz esse fluxo aqui. E aí a gente pega a resposta também daqui. Então a gente consegue mentir, para a gente poder simular as requisições, os tempos, as coisas. Da forma como a gente precisa fazer, no meio disso tudo. Bom, existem várias bibliotecas para fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem o requests, que é talvez a biblioteca mais comum de todas. E todo mundo consegue usar, e é a mais tradicional. A gente tem o HTTPX, que é a que eu vou usar, que eu gosto bastante. Uma preferência pessoal mesmo. E para quem gosta de assíncrono, tem o IO HTTP Client. A gente tem o Nequest, que é um fork do requests. E qualquer uma dessas bibliotecas que você usar, a gente consegue fazer esse esquema, né? Às vezes você precisa só de síncrono, tem o requests. Síncrono e assíncrono, a gente tem o Nequest e o HTTPX. E só assíncrono, a gente tem o IO HTTP Client. Todas essas bibliotecas, elas têm meio que um modo de fazer essas coisas. E tem uma biblioteca complementar que executa esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a gente tem... No requests, a gente tem o responses. No HTTPX, a gente tem o Raspax. E, bom, vamos lá. A gente vai começar a brincar com isso. Eu vou usar o HTTPX mesmo, como base, para a gente poder brincar com isso. E aí, a gente vai usar o Raspax para poder fazer esse mock, essa coisa, essa brincadeira. Bom, como a gente precisa mandar uma requisição, e às vezes eu não queria fazer uma coisa bem dummy, igual eu costumo fazer sempre, é usar a API do Pokémon e tal. Porque é uma coisa divertida, dá para baixar algumas coisas e tudo mais. Mas como o conceito hoje é pairar sobre os testes envolvendo o HTTP, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais prática. Eu pensei em algumas coisas e achei que seria legal a gente usar a API de cotações, né? Tem o Awesome API, né? Que tem várias APIs aqui que são legais. API de CEP, API de cotações. Então, a gente vai se basear nisso aqui para fazer esse esquema hoje. Então, a gente vai mandar para eles. Sei lá, eu quero saber o valor do Bitcoin, o valor do dólar, o valor do euro. Meio que nessa parada, para a gente ter um escopo controlado. Mas lembrando que o escopo aqui é entender como fazer isso aqui, não chamar a requisição externa, e ter um ambiente controlado que a gente consiga simular os erros de conexão, as respostas mal formatadas, qualquer coisa que possa acontecer nesse caminho. Então, vamos lá. Eu vou usar o Poetry mesmo aqui, por uma questão de preferência também. Então, Poetry, Edge, a gente vai usar para fazer os testes o PyTest, a gente vai fazer a requisição usando o HTTPX e a gente vai fazer os testes usando o RASPX. Só para a gente ter uma coisa por onde partir aqui. Então, legal. Vamos pensar o seguinte. A gente quer fazer uma função que a gente chama alguma coisa e essa coisa vai ser a nossa cotação. Eu vou colocar com um acento mesmo, está tudo bem aqui. E a partir daqui, o que a gente precisa fazer? A gente importa o HTTPX e a partir daqui a gente começa a fazer a requisição que a gente precisa. Então, o HTTPX.get, a gente vai chamar a URL que a gente vai definir aqui. Eu vou chamar de URL cotação. Eu vou colocar acento em todas as coisas aqui porque a gente pode. E aí, beleza. Essa URL de cotação, vamos entender como ela funciona aqui no Awesome API. Basicamente, a gente precisa mandar um GET para cá falando quais são as moedas que a gente quer mandar para cá. Então, por exemplo, a moedas-brl. Então, vamos lá. Então, vamos supor que a gente quer o euro para Brazilian Real, BRL. E aí, legal. A gente tem essa resposta mais ou menos aqui. Deixa eu ver o pretty. Então, ele vai vir com URL, BRL. E ele vai falar qual que é a alta, qual que é a baixa e qual que foi o timestamp de quando isso foi feito. Então, são algumas informações interessantes que a gente tem aqui que a gente pode usar. Então, eu vou começar por aqui. Então, a gente tem esse esquema. E eu vou passar essa URL aqui. Então, a gente vai fazer um GET para isso aqui. Vai esperar um response. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um print no response.json. Só para a gente ver se a gente está fazendo essa requisição certa. Então, Python, testes, HTTP. Não tenho HTTPX porque não ativei o ambiente virtual. Então, poetry shell. Legal. Nada aconteceu porque a gente não chamou a função de cotação. Então, cotação. Legal. Ele deu para a gente aqui, então, um euro para o real. E a gente tem aqui qual que é a alta, qual que é a baixa. Então, 6,29. 6,17. E qual foi o timestamp? Massa. A partir disso aqui, eu vou simplesmente começar a fazer uma resposta que faça um pouco de sentido para essa função. Embora a gente já tenha as coisas que a gente quer aqui. Então, vamos lá. Eu quero tirar isso aqui. Vou colocar uma coisa para a gente formatar aqui. Então, ponto format. E aí, eu vou pegar o código da moeda que a gente vai mandar para cá. E aí, qual que é o código? A gente precisa definir aqui. Então, o code vai receber alguma coisa. Essa coisa eu vou chamar de moeda para a gente poder formatar aqui. E eu vou dar um typing de moeda aqui. Legal, então, eu vou importar o typing, então, from typing, para deixar bonitinho. Import literal. Eu vou pegar um literal e um type var, uma variável de tipo. E aí, a gente vai criar esse objeto chamado moeda aqui, que vai ser um type var de literal, onde a gente vai ter as moedas que a gente pode usar aqui. Vai usar sempre de partido real, então, eu quero euro e dólar. Ah, desculpa, não é type var aqui. É type alias, né? Viajei forte aqui. Então, um type alias. Então, agora a gente tem mais ou menos as duas coisas. As coisas que podem entrar nessa função. Isso é legal, porque aqui a gente pode simplesmente falar, ó, o que eu quero que entre? A gente tem o autocomplete aqui, que é mais fácil se a gente quiser fazer um teste baseado em propriedades e coisas diferentes aqui. Então, a gente tem o euro. E aí, o que vai acontecer? Lembra que a gente precisa mandar a coisa que a gente quer e a moeda base que a gente tinha? Então, eu vou simplesmente fazer uma formatação bem pretina aqui, só para a gente ter uma coisinha para juntar aqui. Então, eu vou receber essa moeda que a gente colocou aqui, traço brl. Que foi basicamente o que a gente tinha mandado na primeira vez. Então, a partir disso, a gente começa a ter a cotação do euro e a cotação do dólar, né? Massa. As duas coisas estão aqui e a gente consegue ver. Ah, dá para usar bitcoin. Tem algumas outras coisas aqui que essa API suporta. Algumas outras moedas, eu não sei exatamente todas. Em algum lugar deve estar documentado isso aqui. Código das moedas. Aqui, ó. Tem um monte de coisas. Um monte de real chinês, tal. Beleza. Tá tudo certo. A gente vai começar a partir daqui. Por padrão, eu acho que eu vou pegar a alta aqui, né? Então, eu vou retornar uma string mesmo. Crua zona. Então, return. A gente vai fazer o seguinte. Última cotação. E aí, a partir disso aqui, a gente vai pegar o valor. E qual que é o valor que a gente quer aqui? É o response.json. E eu vou pegar a alta mesmo. High. Massa. Aí eu esqueci a fstring. Esqueci um n. Response. Beleza. Então, a gente tem a última. Ele vai falar a última cotação. Piririparará. A última cotação foi essa. E aí, a gente começa. Pode começar a escrever os testes. Se a gente quiser ver se está tudo formatado direitinho. Sei lá. Dólar. Ah, ele falou. Olha, json não tem o high. Interessante. Por quê? Porque eu não passei o código aqui. Passei. Só que ele não pega esse código direto aqui, né? A gente teria que fazer... Falar qual é a moeda que a gente quer. Olha como as coisas começam a ficar complicadas aqui. Eu vou pegar. Vamos tirar daqui, né? Então, eu vou chamar isso de data, por exemplo. E a gente vai passar esse código e vamos remover a barrinha que tem ali, né? Então, ponto, sei lá. Replace. Quem não lembra, no uso da API aqui, ele vem com esse código aqui, né? Então, a gente vai dar um replace e vai trocar esse traço por nada. Legal. Então, a gente tem aqui o data e aí eu vou pegar desse data o high. E agora a gente tem a última cotação. Nossa. É bom sempre validar para ver o que está acontecendo. Beleza. Retornou isso aqui. Vamos dar um print e ver se deu tudo certo. Legal. A última cotação, 5,79. Interessante. Massa. Agora a gente precisa pensar em como é que a gente testaria isso aqui sem poder fazer essa requisição saída aqui, né? Porque é a primeira coisa que a gente pensaria, né? Um teste que dá o caminho correto para isso. Eu vou fazer tudo nesse mesmo arquivo. Espero que vocês não se importem. Em teoria, a gente sempre divide, né? Mas está tudo certo. Então, eu vou testar o dólar, por exemplo. Teste dólar. Que é o que está exatamente aqui para a gente poder brincar. Então, a gente tem o response. A gente tem o result, né? Da função. E aí, a gente quer fazer um assert para ver se isso aqui, se o result que a gente quer é igual à última cotação e um valor aqui arbitrário que a gente vai receber. Então, última cotação. E aí, eu não sei quanto veio. Veio 5,79 e 45. Isso aqui é um problema de arredondamento que a gente pode lidar depois. Basicamente, se a gente rodar os testes agora, então, Pytest, teste HTTP, você vai ver que o teste passou. Mas ele vai passar até quando, né? Essa é a pergunta que não quer calar aqui. Ele está passando. Em algum momento, pode ser que essa moeda seja atualizada e ele vai parar de funcionar. Pode não ser agora, pode não ser daqui 5 minutos, mas pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 1 dia. É massa. Você pode ficar rodando o teste, ele está funcionando e tudo mais. Só que tem algumas coisas que podem acontecer aqui que a gente não consegue prever, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esse teste, eu vou colocar uma moeda errada aqui, né? Então, teste, por exemplo, aí a gente vai chamar, sei lá, com uma moeda que não existe, moeda, moeda. A gente pode criar até um código para moeda. Moeda de teste, MDT. Ele já deu um erro aqui, MyPy pegaria esse erro, mas não é esse o intuito. Ó, e você viu que ele falhou porque ele deu um key error, MDT, BRL. Não existe isso aqui. Então, existe um erro de formatação que a gente precisa considerar aqui. Então, tudo isso aqui vai entrar dentro de um try, né? Esse data response e tal. E a gente deixa esse return aqui, simbolizando que é isso que vai acontecer se der certo. Só que se não der certo, você vê que aqui ele deu um key error, que é um erro do Python. Porque ele deu erro na hora que ele tentou pegar esse código. Ele tentou pegar aqui no JSON e falou, ó, simplesmente não existe essa chave que a gente quer. Então, é um erro de Python. Key error. Massa, vamos rodar de novo. Agora ele falhou porque o assert, ele falou, ó, none é diferente de última cotação tal, tal, tal. O primeiro teste continua passando, o que é incrível, né? Porque a moeda não atualizou ainda. Daqui a pouco a gente vai lidar com esse erro. Então, esse é um teste tradicional de uma coisa que acontece. Mas como é que eu faria isso aqui para testar um cenário onde isso acontece sem que eu tenha que fazer a requisição? A gente começou aqui um cenário interessante, né? Vamos lá. O que a gente tem que garantir aqui? A primeira coisa, a gente vai ter que fazer uma mensagem de erro, né? Então, eu poderia retornar para a gente não quebrar essa aplicação aqui. Então, sei lá, alguma coisa como código de moeda inválido. Use, aí a gente passa uma coisa que a gente quer que ele use aqui, né? Então, o que a gente vai usar aqui? A gente poderia usar essa moeda que a gente tem aqui em cima, né? Moeda. Vamos ver o que acontece aqui? Tá, isso é HTTP. Então, ele deu aqui para a gente, né? Use typing literal, né? Não é isso que a gente quer. Então, aqui dentro do próprio typing, a gente tem o get values, né? Ou get alguma coisa, get args. Aí a gente pode chamar aqui e falar, olha, me dá os argumentos dessa moeda em específico aqui. Então, get args de moeda e agora a gente tem uma lista com os códigos válidos. Então, por exemplo, ó, código inválido, use tal, tal, tal ou tal, tal, tal. Use euro ou dólar. Legal, a gente poderia colocar aqui, sei lá, para complementar essa resposta, ou BTC, né? Bitcoin. E aí, eu coloquei um ponto aqui, tá errado, ou BTC. Legal, vamos rodar. A gente tem aqui, então, código de moeda inválido, use uma dessas moedas aqui. Só que, ao mesmo tempo, a gente está fazendo a requisição ainda para fora, mesmo que a gente esteja testando de uma forma bonitinha aqui, ainda está tudo errado, né? Então, vamos começar a formatar isso aqui. Então, código de moeda inválido, use... Para a gente pegar isso aqui, precisa ser, entre aspas, duplas, para ele ficar igualzinho. Aqui deu 71 caracteres, ainda não passou, né? Embora é porque a minha fonte está muito grande. Temos aqui, os dois testes passaram, isso aconteceu, está tudo massa, tudo legal. E agora, né? E agora? Beleza, vamos supor que a gente queira pegar um cenário disso aqui, que alguém mande alguma coisa que invalida a URL. Sabe, isso pode acontecer. Você fala, ah, isso não vai acontecer. Isso pode acontecer. Então, vamos pegar aqui um teste que invalida a moeda. Erro na URL, por exemplo. Sei lá, o que quebraria a URL aqui? Sei lá, um barra X quebraria? Barra X11 poderia quebrar a URL. Vamos ver o que que acontece? Se a gente vai chegar no código da moeda inválida? Ah, olha que legal. Isso aqui invalida a URL, né? Então, não é um character ASC. Então, a gente tem uma coisa que a gente vai ter que pegar. O HTTPX tem um erro para isso, que é o invalid URL. Então, mais um except que a gente vai ganhar aqui, né? Então, except invalid URL. Para isso aqui, a gente pode retornar a mesma coisa. Código de moeda inválido retorne isso aqui. E é isso aqui. Erro aqui do HTTPX. Massa, ó. A coisa está começando a tomar forma aqui. Então, a gente tem dois códigos inválidos. Um, esse último aqui nem chegou a fazer requisição, o que é ótimo. Mas esse aqui fez e veio com um erro. E esse aqui está passando porque a gente mica e está tipo... E esse aqui está passando por enquanto, né? Enquanto a cotação não muda, as coisas estão funcionando aqui. E aí que entra a ideia de usar o RESPX aqui, né? Então, vamos lá. Import RESPX. Então, apesar de a gente estar fazendo todos os testes, a gente está fazendo as chamadas diretas. A gente precisa mocar isso aqui. O RESPX, ele tem uma coisa que se chama MOC. Então, a gente poderia passar aqui em cima do dólar e falar o seguinte, olha. RESPX.MOC. Então, a partir de agora, não dá mais para enviar o valor daqui. Vamos ver o que acontece? Aqui, ele falou RESPX, request, awesomeAPI, not mocked. Not mocked. O que significa que a gente falou que ia mocar, mas a gente não mocou essa requisição que a gente tinha aqui em cima. Então, a gente vai ter que começar a fazer isso aqui. Então, antes de fazer a chamada, a gente vai trabalhar no arrange desse teste, né? Arrange. Então, a gente tem o RESPX.get. E a gente vai falar, olha, quando a coisa for para aquela URL em específico, qual a URL? A URL da cotação. Quando for para a URL da cotação, a gente vai fazer o bloqueio aqui. Então, a gente tem que fazer aquele format. A gente vai ter que simular exatamente o que a gente quer, né? Então, é o SDBRN. É parte do que a nossa função faz. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Legal, ó. The code error. Deu um erro no JSON para processar o primeiro teste. Os outros dois passaram, mas esse aqui, a gente ganhou esse probleminha maravilhoso aqui. Então, a gente pode falar mock e a gente vai ter que passar alguma requisição para o mock aqui, né? Então, qual é o valor que ele vai retornar? Que é um tipo RESPONSE do HTTPX. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma mocked RESPONSE. E aí, a partir disso aqui, como é que a coisa funciona? Eu pego e peço o HTTPX.request.response. E aí, nesse RESPONSE, a gente vai fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou falar. A primeira coisa que ele pede é o status code. Então, vai voltar a 200 mesmo. Tá tudo bem. E dentro disso aqui, vai voltar um JSON. E aí, qual que é o JSON? A gente vai ter que pensar nos campos que a gente usa aqui dentro, né? Então, o que a gente quer? Como o teste é com esse valor aqui, dólar e tal, ele vai ter essa chave, só que sem esse traço aqui. E aí, a partir desse ponto, a gente vai dar qualquer coisa aqui. Um dicionário vazio aqui pra ele. E a gente passa o mocked RESPONSE pra cá. Vamos rodar. Deu erro no primeiro momento aqui. Porque ele falou última cotação, tal, tal, tal. Mas ele caiu no código inválido. E por que ele caiu no código inválido e não deu a última cotação que era o que a gente queria? Porque a gente não passou o dicionário concreto aqui do que a gente queria mocar. E o que a gente quer mocar aqui? Então, a gente precisa ter dentro desse dicionário as propriedades que tem no dicionário que vem lá da API. Deixa eu pegar aqui pra gente olhar o raw data, pretty printed. Então, ele vai vir com essa coisa. E o que é a chave que a gente quer? A gente tá pegando o high como exemplo. Então, a gente vai usar aqui o high. Massa. E aí, aqui dentro, a gente vai ter que passar um valor. Pro teste continuar do jeito que tá passando, a gente vai usar o mesmo valor que a gente tinha definido aqui embaixo antes. Massa. Vamos rodar de novo. Yay! Agora a gente tem um teste que funciona, que passa, que faz tudo certinho da maneira como a gente queria. Então, a gente tem o arrange, aqui a gente tem o act do teste e aqui a gente tem o assert, né? Tem o AAA aqui. A partir desse momento, a gente conseguiu fazer essa coisa que era tirar a responsabilidade do teste de fazer uma requisição externa e ficar com a gente. O segundo teste, ele cai lá naquele caso, mas ele tenta fazer a requisição, o que é um problema. Então, a gente vai ter que olhar pra isso e falar, olha, não existe essa chave. A ideia aqui é a mesma. A gente vai fazer um respex mock. E o que a gente vai fazer? Retornar a mesma coisa. Será que funciona? Vamos ver? Só pra ele não fazer a requisição? Então, a gente vai pegar o respex, vai fazer o get. E aí, quando o get for pra alguma coisa que a gente conhece, qual que é o valor que a gente conhece aqui? Sei lá, mdt? Vamos ver o que que rola aqui, hein? Pra gente fazer desse jeito. Então, mdt, brl. Aí, ele não respondeu porque ele respondeu a última cotação. Tá vendo como isso é um pouco perigoso? Então, a ideia de não ter a chave aqui significa que a gente pode passar qualquer coisa. Simplifica o teste, né? Porque como a gente quer o erro da chave, a gente pode simplesmente dar uma coisa que não tem a chave que ele quer. Então, a gente vai passar uma URL que a gente quer mocar, vai chamar isso aqui e ele vai dar um código inválido. Porque deu que erro, né? Sensacional. Agora, a gente também não tá mais fazendo a função. Esse caso aqui, ele já tá no melhor caso dele. A gente não precisa mais se preocupar com isso. Porque agora tá tudo certo, tá tudo funcionando. Porém, eu quero fazer um teste agora que a gente imagina que não conseguimos fazer a requisição. Tipo assim, ah, não tem internet. Por exemplo, eu vou tirar minha rede aqui agora e a gente vai testar. Então, eu vou tirar meu width aqui e a gente vai tentar rodar o mesmo teste que a gente tinha aqui em cima e ver o que que rola, né? O teste do dólar. Só que eu não vou fazer ele mocado aqui, né? Tipo, eu vou deixar ele fazer a requisição que ele quiser fazer aqui. Então, a gente só tem um act assert. É um teste mais simples do que a gente tinha antes. Então, vamos rodar aqui. Teste HTTP. Funcionou, porque esse teste tem o mesmo nome que o outro. Erro de conexão aqui. O teste passou. Passou por quê? Porque eu ainda tô conectado no cabo, né? É... Eu não me ajudo também. Ah, agora ele deu um erro. Olha que erro que ele deu. Ele falou, olha, deu um erro de conexão. O que significa que a gente não consegue fazer esse request aqui. Por quê? Porque a gente não tem conexão e... Então, mais um teste que a gente teria que colocar aqui. Accept. Aí a gente vai falar o quê? HTTP. ConnectionError. Aqui a gente vai ter que pensar num erro bom pra gente poder jogar pra lá. Eu pensaria que a gente poderia dar um return bem simples aqui, né? Return. Erro de conexão. Tente mais tarde. Ah, não gostei, mas acho que serviria pro nosso caso aqui. Então, aí a gente vai ter que pegar. E a resposta esperada desse teste é essa aqui, né? Então, erro de conexão. Só que aí, agora, eu vou replugar a minha rede aqui, né? E agora, com a rede funcionando, esse teste, de novo, agora ele responde, né? Tipo assim, pô, funciona, não deu erro. E agora, como é que a gente vai agir com esse teste? A gente vai ter que fazer o mock da maneira que a gente queria, que a gente tava fazendo sempre aqui, né? Então, vamos supor. Erro de conexão. Só que aí colocamos aqui, erro de conexão. E beleza, a gente vai ter que voltar com aquele haspex que a gente tinha aqui. Então, quando for chamado... Deixa eu pegar o correto aqui, que é o dólar que a gente tava usando. Todo esse esquema é pra gente montar o arrange aqui. Então, beleza. Trouxe um pra cá, né? A gente vai precisar do arrange. E a única coisa que a gente precisa agora é o haspex, né? Tipo, independente do que acontecer, a gente não vai precisar mais do response. Formatar o response. Porque o mock, ele tem um parâmetro que se chama sideEffect. E a gente poderia falar que vai dar um HTTP connectionError, né? HTTPX connectionError. E a partir disso aqui, a gente roda o teste de novo. E tudo passa. Olha que maravilha. Que incrível aqui. Tudo funcionando de uma maneira bem mais simplória, sem ter que ficar batendo lá. E tudo que a gente ganhou foi esse haspex aqui. O haspex, ele tem um modo de funcionamento junto com o pytest. Que você poderia falar, tipo assim, ó, a gente vai receber um haspex mock. Massa. É uma outra forma de fazer isso aqui. Então, você poderia falar, olha, haspex mock. A gente tira o mock daqui de cima e a gente usa essa fixture. Também serviria, né? O teste funcionaria da mesma forma. Aí é uma questão de gosto, se você prefere usar o decorador ou se prefere fazer esse tipo de coisa. Bom, tem vários outros erros que podem acontecer, como o timeout, por exemplo. Que é uma coisa que a gente não pensou aqui, mas eu não consigo simular a lentidão na minha rede aqui. Pô, até conseguiria, mas daria tanto trabalho. Então, sei lá, vamos pensar que a gente tem um erro de timeout. E aí, a gente só precisa trocar o sideEffect aqui. Falar que é um timeout exception. Vamos ver o que acontece. Erro de conexão, tente mais tarde. Obviamente, a gente não criou essa parte ainda, mas... Aqui, ó. Timeout. Mock error. Então, basicamente, a gente só precisa de mais uma exception aqui. Accept. Hpx. Timeout exception. E a gente pode falar. Erro na conexão. Tente mais tarde. Tcharam! Temos todos os testes. Tudo funcionando sem rede. De uma forma maravilhosa. E lindo, né? Você consegue simular todos os erros que a gente tem aqui, né? Uma outra coisa que você poderia falar, a quest, nesse get que a gente tá falando, a gente poderia simular um tempo de timeout, né? Você poderia falar, ah, o timeout é, sei lá, 10. Então, toda vez que passar de 10 segundos, você vai ignorar a requisição. E aí, com isso, a gente conseguiria simular, né? A nossa aplicação conseguiria dar o timeout de uma forma diferente. Por padrão, o HTTPX já tem um tempo de timeout. Você não precisaria fazer isso aqui. Mas é só uma forma de mostrar que dá pra fazer uma outra coisa também. E aí, ficam algumas questões aqui, né? Pra gente conversar. Preciso usar o HTTPX pra fazer isso? E has packs? Não, então. Se você fosse fazer isso com requests, né? Então, vamos lá. A gente tem o responses. Python mock requests, né? Eu não sei exatamente qual que é o nome aqui. Mas é esse aqui, ó. Responses, por exemplo. Então, é uma biblioteca que tem essa mesma ideia, né? Então, você fala, olha, quando for requests get. E aí, você tem esse recorder, tal. Que pega de um YAML. Tem algumas coisas que você consegue configurar aqui e fazer. Você pode fazer um patch no responses. Quando for HTTP BIM, você usa o arquivo lá. Você pode escrever o response da maneira que você quiser aqui. Tem algumas variações. Mas, uma coisa que também é muito legal aqui. Aí, o HTTP Client também tem um cliente de teste que funciona. Ele é nativo. E o response funciona também pro request. Então, meio que a ideia aqui era mostrar um pouco de como esse tipo de coisa funciona. Temos aqui uma outra coisa que é interessante, que é o vcr.py. Que é uma outra forma de ver isso, né? Então, ele tem esse vcr, né? De fita cassete. Ele faz uma requisição. Ele armazena dentro de um arquivo os responses que a API dá da mesma forma. É pra gente não ter que escrever o mock todo. E também costuma funcionar super bem, assim. É uma lib bem legal. É mantida por uma pessoa que é brasileira, lá de São Carlos. Então, um abraço pra comunidade toda de São Carlos. Se é que tem alguém aqui vendo esse esquema. Então, qual que é a conclusão aqui da coisa hoje? A gente conseguiu fazer esse esquema, né? Então, a gente pegou, mockou as requisições e conseguiu simular os cenários que a gente queria. Qualquer tipo de side effect que você quiser colocar aqui dentro do RASPEX, você conseguiria, né? Então, ele tem vários exceptions aqui. HTTP Error, POX, READ, REQUESTION, DECODING, WRITE, PROTOCOL, STREAM. E aí, você consegue ir fazendo esse tipo de coisa. A ideia aqui era só mostrar como a gente consegue fazer esse tipo de simulação de coisas, né? Uma coisa que eu queria adicionar aqui, mas aí eu acho que isso vai ficar pro próximo vídeo, é o seguinte. Você viu que esse response dele aqui, ele retorna um timestamp pra saber quando foi a última vez que o valor foi cotado. Você pode ver que daqui a pouco ele muda. Ó, 76 é o tempo em segundos aqui, né? Tá vendo que tem um delay, né? Você pode chamar várias vezes, ele continua no mesmo horário. Daqui um tempo, aqui ó, 7. Ele mudou, né? Então, a gente poderia fazer um esquema tipo assim, pô, a última cotação foi no horário tal. Só que pra fazer isso, a gente tem que aprender uma outra artimanha, que é a artimanha de manipular os tempos nos testes. Então, eu quero prosseguir com esse mesmo esquema que a gente fez hoje, amanhã, só que fazendo a inclusão de tempo. Pra gente poder manipular quando foi a hora que esse request pegou, né? Então, a gente vai ter que pegar e conseguir, de alguma forma, mocar o tempo pra que ele caiba dentro dessa requisição e a gente consiga fazer esse tipo de coisa. Pra gente poder ter o tempo exato, né? De quando foi que essa requisição ocorreu. Uma outra coisa que me incomoda nesse código também aqui, é que quando a gente tá mexendo aqui, você viu que a gente retorna umas mensagens de erro muito sem sentido, né? Tipo assim, ah, código de moeda inválido, use tal, é duro, né? Sabe? No sentido de, ah, use tal, 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 tal. Não é um código que eu chamaria de humano, assim, né? A gente poderia falar, use euro, dólar ou bitcoin, sabe? De uma maneira mais simplória. E em vez de colocar o timestamp bruto também, tipo assim, ah, aconteceu 23, não sei o que, não sei o que lá. Aconteceu há algum tempo atrás, 10 minutos atrás, que é a parte de humanização desse código. Eu não sei exatamente qual é a melhor forma de fazer isso aqui ainda, nesse código, mas é o que eu quero descobrir com vocês nos próximos dias, amanhã e depois. A minha pergunta é, vocês querem entender como funciona a humanização, né? Porque a gente tá vendo que o dinheiro tá em float, o que não é como a gente usa moeda, né? A gente não usa ponto, a gente usa vírgula. Então tem um fator de internacionalização aqui. Tem a questão de código ser duro, sabe? Ah, quando foi a última vez que isso foi feito? No timestamp e tal. Pô, aí eu posso converter, mas aí eu vou dar a data, né? Dia, mês, ano, minuto, hora, segundo, sabe? Não é bem assim que funciona. A gente teria que tentar harmonizar isso pra uma pessoa poder usar dentro desse esquema, né? Dar uma humanizada no código e também, quem sabe, trazer isso pra vários idiomas, né? Fazer I18n e além de poder manipular o tempo dessa forma. Então a pergunta que eu quero fazer pra vocês é, o que vocês querem ver no vídeo de amanhã? Humanização ou manipulação de tempo? A minha ideia geral é trabalhar com esse projeto de uma forma que a gente consiga usar pra fazer vários exemplinhos desse, né? Quem sabe a gente não cria um Cialá e faz uma coisinha um pouco diferente pra isso. Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse é um formato bem diferente, sem muitas explicações. Mas mostrando como a gente vai fazendo as coisas no passo a passo. Bom, a gente se vê amanhã pra mais um dia dos... Trinta dias de banho Beijo! Fiquem agora com o making of dessas ideias rolando aqui na minha cabeça. Tchauzinho! Olá, pessoas! Começando aqui o nosso quarto dia, né? Dia 03. E, bom, hoje a gente começa a fazer a coisa um pouco mais séria, né? Que é a hora de começar a série de fato com as coisas que eu tenho pensado, mas eu não tenho estruturado, né? Então acho que esse hoje vai ser o nosso último dia de making of, né? Nessa ideia de processo e tudo mais. E eu vou deixar isso no final do vídeo, como sempre tenho feito. A minha ideia inicial era começar essa série com um tema específico, né? Deixa eu trazer vocês pra cá. Então a minha ideia era tentar começar com o tema de hoje sendo testes em requisições HTTP. Então a minha ideia era usar o HTTPX e o ASPX. Então meio que minha ideia seria partir por aqui, mas eu fiquei pensando que a gente podia fazer uma combinação entre temas, assim, né? Tipo, começar por aqui, testando isso aqui e no final a gente faria uma aplicaçãozinha, né? Parecido com o que a gente fez no Coda Comigo, né? Então eu tava pensando, primeiro a gente envolve requisições HTTP, eu ainda preciso pensar numa API, alguma coisa assim, né? Então API, que API que a gente vai usar? Talvez PokiAPI. Eu não queria usar PokiAPI porque a gente usa ela sempre. Poderia ser API de conversão de moedas, né? E aí depois eu queria misturar isso aqui com um outro tipo de teste que a gente poderia fazer, que são os testes de tempo, manipulação de tempo, né? Aí a gente poderia usar ou o Time Machine, não sei ainda, ou o Freezy Guns. Porque eu sei que nem todo mundo assistiu o curso de FastAPI e tal, e essa é uma coisa legal pra ter num vídeo isolado. Depois disso aqui, a gente poderia construir, tô mirabolando ideias aqui, né? Então pensar, tipo assim, o projeto poderia ser um CLI de conversão de moedas. Aí a gente poderia ir trazendo várias coisinhas, tipo assim, vários conceitos isolados e a gente vai buildando eles, né? Vai montando eles num processo de virar uma aplicaçãozinha que a gente pode distribuir, né? Pode usar e brincar. Tipo, conversão de moedas não é uma coisa muito útil. Você quer ver, tipo assim, ah, cotação, né? Não conversão, mas cotação. Isso, contação de moedas. Seria uma coisa interessante. Aí a gente pega, ah, qual é o valor do dólar? Qual é o valor do euro? Eu sei que isso é meio inútil pra todo mundo, mas a ideia é que a gente aprenda os conceitos, né? Então aqui a gente poderia colocar uma requisação HTTP, vai lá e pega o valor da moeda. Aí isso aqui vai ter, tipo assim, ah, quando essa coisa vai acontecer, né? No sentido de, sei lá, isso aconteceu há X tempo atrás. Então a gente vai ter que pensar na manipulação de tempo. O que é interessante disso aqui é que a gente poderia trazer uma forma de humanizar isso, né? Então, por exemplo, acho que eu vou trocar esse 3 pelo 2 aqui. É tipo assim, a humanização de respostas. Porque ficaria mais simples, né? Da gente fazer isso, tipo, por exemplo, ah, eu te dou... Isso aconteceu há 5 minutos atrás. O valor, ele tá cotado no sentido que funciona pra gente, né? Então, por exemplo, ah, há X tempo. Então, uma coisa que aconteceu, sei lá, X tempo atrás. Ou uma coisa, tipo de... Quando a gente fala de humanização, né? A gente também tá pensando também no sentido de conversão de moedas, né? Então, por exemplo, em vez de pegar aquele float bruto, a gente poderia fazer uma coisa trazendo pro nosso próprio idioma, né? Sei lá, 2,59. Que é assim que a gente faz a conversão em português no Brasil. Aí a gente pega, sei lá, algumas coisas que são normais, né? Dólar, euro, bitcoin, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E a gente poderia humanizar as respostas, né? Então, por exemplo, ah, veio, sei lá, isso aconteceu... A última cotação que a gente tem na base foi há 10 minutos atrás, há 30 segundos atrás. A última que a gente teve foi de ontem, né? Porque, às vezes, você faz isso à noite depois que já fechou. Então, poderia ser interessante isso aqui, né? A gente poderia pegar esse esquema aqui. Eu não sei exatamente qual ordem eu gostaria de fazer, né? Acho que talvez o teste de tempo possa vir antes, mas não sei. Vamos pensar aqui. Então, a gente tem esse esquema. Nossa, tá vendo que o projeto vai se desdobrando em alguma coisa e a gente vai aprendendo várias coisas. Porque, por exemplo, eu não sei se você tá assistindo, me responde aí o que você acha, tipo, de humanização, por exemplo. Você já trabalhou com humanização, né? Humanização vem em tradução, trazer as coisas pra um contexto mais humano, né? E tudo mais. Aí a gente poderia fazer um teste de manipulação de tempo, né? Pra gente poder testar essas coisas, tipo, aconteceu há X dias atrás, há X horas atrás. O que faria sentido a gente inverter isso aqui, né? Bom, no 4, a gente poderia fazer o seguinte. Como a gente tá tentando, sei lá, eu vou fazer um CLI. Isso aqui poderia virar também uma aplicação de janelas, né? Eu não sei exatamente o que vocês acham disso. Mas poderia virar um GUI depois, né? Não sei exatamente. Pensando aqui alto. Mas aí, por exemplo, se a gente for usar no Shell, a gente poderia fazer um CLI interativo, né? Onde você pega as suas configurações, tipo, você seleciona as coisas que você quer, né? Tem uma lib que faz isso aqui, que é o Inquirer Pie. Que é uma coisa que a gente nunca usou, né? De fato. Aqui no canal. Que é um esquema, tipo, de fazer prompts mais bonitinhos. Aí você pode fazer, tipo, um CLI interativo e a gente poderia fazer, tipo assim, pô... Pega uma coisa, a cotação no último dia, no último mês, salve isso aqui num arquivo, sabe? A gente poderia fazer esse CLI ser interativo e poderia ficar interessante, né? Então a gente poderia fazer um CLI interativo nesse formato. E aí a outra biblioteca que eu acho que tem muito mais manutenção do que essa é o Prompt Toolkit, né? Na verdade, o Inquirer é feito sob o Prompt Toolkit, né? Então meio que poderia ser uma das ideias aqui pra gente pensar a respeito disso. É uma forma diferente de ver isso aqui, né? Então a gente poderia falar, um CLI interativo pra essa coisa mesmo que a gente quer. Ah, seleciona a moeda, faz umas coisas, umas coisas simples. Pega a cotação, sabe? A gente dá opções da pessoa navegar no sistema sem que ela tenha que ficar lembrando flags. Mas se ela quiser usar as flags, ela também pode usar as flags pra facilitar o tempo, né? Então seria interessante isso aqui, né? Prompt Toolkit ou Inquirer Pie. O Inquirer Pie é mais simples do que o Prompt Toolkit, mas poderia ser interessante isso aqui. Uma outra coisa que eu estava pensando é que é o seguinte. Vamos pensar que a gente já quer refazer essas operações. Você quer colocar isso, sei lá, no seu status, uma coisa que fica executando sempre. E você queria pegar uma configuração, sei lá, salvar suas configurações disso. Sei lá, você quer usar essa API. Você quer a resposta, tipo assim, da alta ou da baixa, né? O maior valor, o menor valor. Você quer uma média entre eles. E a gente poderia, pra não ter que ficar passando no, sei lá, todas as vezes, a gente pode usar uma configuração sua, né? Então, sei lá, a configuração, a gente pensar numa configuração que valha, que a gente consiga armazenar, né? Então, sei lá, armazenamento de configuração, né? Eu sei que o projeto do Tox tem uma coisa... A gente tinha um antigo AppDears, né? Pra fazer isso, que faz esse esquema, por exemplo, ah, salva na pasta, tipo assim, ah, library application, app name, document setting, sei lá, local share, app name, sabe? Você consegue pegar todas aquelas pastas, né? Do Windows, né? User, data, sabe? Tipo, app data e tal. E armazenar as coisas, porque aí caso a pessoa desinstale, depois no futuro ela pode pegar isso aqui. Eu sei que o Tox fez um fork dessa biblioteca recentemente, eu só não lembro qual é o nome dela. Aqui, ó, que é o Platform Disp, achei aqui. Então, a gente poderia usar isso aqui, né? Pra falar, tipo assim, pô, armazenar coisas de configuração e tudo mais, a gente passa essas coisas nesse nosso CLI. Poderia ser interessante, né? Usar o Platform Disp pra isso. Então, a gente armazena, sei lá, como é que a gente salva o cache da aplicação, sei lá, caso a gente não consiga fazer uma requisição, como é que a gente deixa isso, sei lá, o último valor que eu tenho foi esse, sabe? Então, a gente poderia armazenar, tipo, a cache, config e mais um montão de coisas. Pô, seria interessante isso aqui. Aí, por último, sei lá, pro sexto, a gente poderia fazer o CLI, né? E aqui, eu não vou colocar, eu coloco qual é prompt interativo, né? E aí, por último, a gente poderia fazer o CLI, né? Que é essa parada. Tem uma biblioteca que eu tô curtindo muito, que é o Cyclops. É uma biblioteca tipo Typer, assim, só que ela é bem mais simplória, assim, de fazer. E ela tem as coisas que eu detesto de fazer no Typer, que é tipo, ah, como é que eu falo qual que é a versão? E ele é muito parecido, usa type hints e tudo mais, só que ele não depende do clique, né? Ele é feito todo de uma maneira simplória, suporta literais, coisa que o Typer não suporta. Ele quer ficar fazendo você usar enumerate em todo lugar, tem a flag de versão, né? A application version, é só você passar a versão aqui e tudo mais. Pô, é interessante. E a gente poderia fazer isso, escrever os testes disso aqui e tudo mais. Pô, legal, legal, né? Eu acho que é um esquema interessante aqui que a gente faz. Então a gente faz, fecha com um Cyclops, né? Fazendo um CLI pra isso. E meio que a gente tem um mini projeto, né? Então, ó, no primeiro dia a gente faz as requisições, entende testes em requisições HTTP. Então a gente faz uma funçãozinha, fica namorando isso. A gente trabalha depois com a humanização das respostas. Então, achia esse tempo atrás. Internacionalização de coisa. Sabe, quanto é o request? Sei lá, daria pra pensar numa coisa verbosa e tal. E depois a gente testa, cria um prompt interativo, a gente salva a configuração e a gente cria um CLIzinho. Aí eu não sei, tipo assim, aqui é totalmente arbitrário, não tenho certeza ainda. A gente poderia fazer um instalador disso aqui, né? Tipo assim, não um instalador, mas um executável. A gente poderia, sei lá, usar o PyInstaller, por exemplo, e gerar um EXE que a pessoa possa usar, né? Tipo assim, sei lá, não um EXE, mas um SO, qualquer coisa do gênero. Multi-plataforma, né? Então a gente pega e disponibiliza pra quem quiser usar. Você dá dois cliques, tipo quando você tá no Linux, pra você não ter que ficar configurando todas as coisas. Instala e põe em biblioteca e usa PPX. Sei lá. Você vai lá, baixa o executável e usa. Simplesmente usa. Poderia ser um caso interessante. É uma coisa bem simplória, né? Mas é um ciclo de desenvolvimento completo aqui, né? E a gente passa basicamente uma semana fazendo isso aqui. Agora que a gente já tem abertura, já tem iluminação, tem música, tem tudo. Acho que seria uma ideia legal, assim. Eu dei uma lida nos comentários das pessoas e eu acho que isso aqui envolve bastante coisa do que as pessoas pediram lá, né? Tem a questão do executável. A gente poderia transformar isso aqui em vez de, sei lá, um prompt interativo ou um CLI em uma coisa que é GUI, né? E a gente poderia fazer de um jeito que ficasse pequeno, tipo um corezinho pequeno que a gente poderia plugar em qualquer lugar, né? Também funcionaria de uma forma legal aqui. Bom, eu acho que de planejamento eu não penso em nada muito diferente disso, né? Acho que poderia ser um projetinho legal pra gente fazer, pra gente executar e pra gente aprender algumas coisas aqui, né? Então, a minha parte principal que eu queria, quando eu falei, acho que no primeiro vídeo eu tava falando sobre isso, sobre fazer testes e tudo mais. Então, aqui tem algumas coisas, né? A gente vai testar, a gente vai testar a humanização, a gente pode testar a configuração, pô, dá pra criar uma executável. Eu acho que, pô, tem tudo pra dar certo isso aqui. Tipo, é um projetinho pequeno, com escopo controlado, que dá pra fazer vídeos curtos. Acho que nada foge muito do que eu tava pensando pra essa série, sabe? São os vídeos mais curtos, pensados dessa forma aqui. Eu não vejo nada muito diferente disso. Acho que, por sinal, a gente poderia fazer dessa forma, né? Não sei, eu tô regurgitando ideias aqui, mas eu acho que envolve bastante coisa legal, né? Pô, é uma mini versão do Coda comigo, só que com um problema mais útil, né? Porque as pessoas reclamaram muito, 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 muito. Quando eu fiz o pacote, a gente fez o pacote de música. E a galera, ah, mas eu não entendo nada de música. Ah, mas eu não quero entender nada de música. Ah, mas não sei o que lá. E quem era música? Ah, você simplificou muito. Ah, não sei o que lá. E a galera não gostou e eu acho que aqui a gente tem um escopo pra poder lidar bem com isso, né? Com algumas coisinhas e a gente vai fazendo isso, vai testando tudo, vai fazendo de uma forma legal. Aí a gente fecha os primeiros sete dias aqui, eu não sei. Tô pensando nisso, aí cada dia eu venho e trabalho um pouquinho nisso aqui. Eu não sei o que vocês acham disso, exatamente. Então depois eu quero que vocês me respondam aí no comentário o que vocês pensaram sobre isso. Então eu vou começar a montar as coisas aqui, pensar num exemplo pra gente montar a aula de hoje. A coisa é mais simples, né? Não tem um making of muito requisitado, sabe? Até porque é simples, né? A ideia da série era essa. Eu fiz essas coisas mirabolantes e tal porque eu tava me divertindo fazendo, mas agora eu sei que nem todo mundo curte esse esquema, né? Já teve vários comentários. Ah, eu não gosto de iluminação. Ah, eu não gosto de música. Ah, eu não sei o que lá. Sabe, a pessoa perde a chance da gente ter esse aproximamento, criar conteúdo pra divertir sem ficar pensando muito em coisa séria, né? Mas parece que o meu canal é um canal muito sério, sabe? Nossa, técnicas de programação, sabe? E aí acho que eu meio que perdi esse direito de ser mais humano com as pessoas. Então acho que é isso. Eu vou começar a preparar as coisas aqui. Eu preciso pensar o que eu vou usar pra fazer diagramas e tudo mais. Então, mas basicamente eu queria saber de vocês o que vocês acham da proposta da série C dessa forma, sabe? Com esses requisitos e tudo mais. E depois a gente vai incrementando, né? Eu vi os comentários e eu vi que tem muita coisa legal que a galera comentou. E também tem algumas outras coisas que eu acho interessantes que a gente poderia fazer, né? Por exemplo, eu tô usando o timer aqui, o clock do DuckDuckGo em uma janela. A gente poderia fazer um timer como uma aplicação desktop, como uma aplicação mobile, sei lá, um portable, sei lá, com Beware, que faz ele funcionar no browser, no celular, no Android, no iOS, no Mac, no... Pô, poderia ser uma coisa legal. Um cronômetro simples, um countdown, né? Poderia ser interessante essa coisa. Tô pensando aqui, regurgitando ideias. E aí uma outra coisa que eu queria fazer era, tipo assim, um vídeo ensinando a fazer, tipo, nuvens de palavras. Porque a gente pega, lê os próprios comentários que as pessoas deixaram e a partir dali a gente vai fazendo uma pequena análise pra entender quais são os termos, o que a galera quer ver mais. Eu sei que tem vários comentários sobre Selenium, vários sobre RPA, vários sobre automação, vários comentários sobre UV, mas eu não tenho exatamente uma ideia sobre o que as pessoas querem, né? Tipo assim, pode ser uma impressão porque eu tenha lido mais essas coisas, eu vi várias coisas de AI e tal, mas eu poderia pegar, a gente poderia fazer um dia pra tentar dar uma analisada, né? Não análise de dados mesmo, mas tipo assim, essa coisa, pega os dados, limpa, vê o que que tem ali, pega as palavras mais usadas, tira, stop, words. Eu acho que poderia ser um outro dia interessante, né? Pra gente fazer. E aí eu fico com vocês nesse pensamento do que que vocês acham que é mais legal. E por aqui eu vou finalizar, né? O making of, acho que eu não vou fazer muita coisa hoje. A ideia era mais a gente trocar esse momento de ideia, ver o que que acontece, ver o que que vocês acham desses temas. E aí quando a gente finalizar essa parte, a gente começa a olhar pras coisas que tinham lá, né? O que cabe num tempo de 20 minutos e tudo mais. Hoje eu tava conversando com o pessoal na tradução do Python, pensei da gente fazer um glossário sobre alguns termos de typing, que também seria um outro tema interessante. E aí ele fica mais nesse estilo bem making of mesmo, porque eu tentando descrever e tentando acertar o que que cada coisa significa. Então acho que poderia ser bom. Bom, eu vou começar aqui a me preparar pra fazer as coisas. A minha ideia de hoje, né? Desse por trás das câmeras, era tentar explicar um pouco pra vocês, ver essas ideias. E talvez o vídeo acabe por aqui. Então um beijo pra vocês. A gente se vê amanhã fazendo a humanização. Porque hoje são os testes de requisição HTTP. Beijinho. E até amanhã. Tchau.